Dê aqui uma boa tarde pro pessoal. Boa tarde. Olha o cabelo no rosto. Fica aqui desse lado. Conversa aqui com o povo. Tá fazendo o que? Nada. Tá fazendo o que? Nada. Tá limpando a mão, é? Diga boa tarde, pessoal. Tá fazendo o que? Tá limpando as mãos, tava rinhando, foi? Foi? Tá escuro. Você tá ali na cadeirinha pra conversar com o povo. Sinto. Tava na rua, foi? Ali, fora? Tá fora. Tava fazendo o que lá fora? Ali. Tava vendo a rua, foi? Tava vendo. Cadê o Matheus? Ali. Já foi. Já foi. Diga boa tarde, pessoal do YouTube. Diga boa tarde, pessoal do YouTube. Fale. Diga boa tarde. Diga boa tarde, povo lindo. Lindo. Fale. Fala aqui. Diga beijo. É o Matheus, é? Chegou o Matheus, pego. Beber água. Quem vai beber água? Quem? Vou beber água. Quero água. O que? O que? O que? O que? O que?